Ele parece até daqueles que a gente encontra em restaurantes japoneses, mas é um sanduíche. E como é que chama, chefe, esse sanduíche? Onigirazo. 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 E a gente vai aprender a fazer o onigirazo com essa maravilhosa chefe. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra te receber. Parabéns pelo trabalho lindo. Gente, onigirazo. Eu tô aprendendo um monte de coisa. É um sanduíche que utiliza alga e arroz no lugar do pão, pelo que eu já percebi, né? Que tá a coisa mais linda. E é comum, inclusive, pra eles levarem na lancheira, como marmita. Marli, me explica um pouquinho mais. Ele pode ser feito com vários ingredientes diferentes? Tendo arroz e alga, é um onigirazo? É. O onigirazo, ele tem assim, é como se fosse um sanduíche mesmo. Então, você pode escolher o ingrediente que você quiser. Só respeitando alguns detalhes, que é o seguinte. O sanduíche normal, no pão, você põe o que você quiser. Você esparra maionese, enfim, molhos e tá tudo ok. Mas no onigirazo, como o pão é o arroz, então, eu não posso colocar em cima do arroz, passar maionese, por exemplo, porque ele vai desintegrar. Sim. Então, a gente sempre coloca uma folha ou um legume, pepino, alface, enfim. O que você tiver pra quê? Pra selar, pra isolar. Pra isolar. E em cima, então, você coloca a proteína, enfim, aquilo que você quiser e transforma num sanduíche. Olha lá. E aí, normalmente, os japoneses levam no trabalho. A gente falou de lancheira. Até as crianças levam pra escola? As crianças amam, né? Porque o onigirazo, na verdade, ele substitui uma refeição. Vai arroz, vai uma proteína, a verdura, né? Apesar de que as crianças amam o onigirazo de salsicha, né? Que as mães dizem que não é muito saudável, né? E é comum lá no Japão o onigirazo de salsicha? Sim. As crianças gostam muito de salsicha com omelete, então. É como aqui no Brasil, que ninguém resiste a um cachorro-queente. É verdade, então. Mas a gente vai aprender a fazer hoje um bem saudável, delicioso, com a chefe Marli Sugimoto. A casa sua. Obrigada. Eu vou ficar aqui. O que você precisar, conte comigo, tá bom? Obrigada. Bom, então, vamos começar. Vamos lá. Eu vou começar com a proteína. Então, hoje, nós temos aqui um frango empanado. A milanesa. Ele foi temperado, né? Com sal, pimenta do reino e um pouquinho de alho ralado. Então, eu vou, como eu vou rechear com essa proteína, eu vou cortar. Eu vou cortar assim, olha, um pouco de lado. Pra que ele fique um pouco mais fino, pra não aumentar tanto o volume do... Do sanduíche. Do sanduíche. Eu acredito que duas fatias bastem, mas vamos ver aí na hora de montar. Agora, eu vou fazer. Eu vou usar luva, porque o arroz japonês, como ele é cozido sem óleo, sem tempero nenhum, então, ele gruda muito. Além de ele ser muito rico em amido, né? Como ele não tem tempero, então, ele gruda muito. Normalmente, se você usar as mãos sem luva, a gente sempre tem uma aguinha aqui pra... Ir molhando a mão. Ir molhando a mão um pouco. Porque em casa, a gente acaba não usando luva, né? Então, vai na aguinha pra não ficar... Com a mão toda grudadinha de arroz. Então, nós vamos começar assim, gente. Vamos colocar aqui um pedaço de filme. Olha que diferente pra sair da rotina. É. E a gente não precisa ser japonês, nem ter parentesco nenhum com os japoneses, mas a gente aprende com essa cultura rica e maravilhosa. Levar um pouquinho, fazer uma noite japonesa em casa, não seria muito legal? É legal sair da rotina, né, Mali? Sim. E depois, o nigirazo tem a vantagem de você poder deixar montado. Você pode montar com antecedência, embrulhado, e depois você pode cortar só na hora de servir. Ah, porque a gente vai fatiá-lo. Sim, nós vamos fatiá-lo pra ficar pela metade daquele jeito. Então, vou começar pegando aqui o arroz. Tá. Esse é aquele arroz que a gente tem que fazer naquela panela específica de arroz, ou eu posso fazer um arroz na panela que eu tenho? Pode ser na panela que você tem, né? É só colocar a quantidade de água que vai na receita e... Fica esse gohan. Fica esse gohan. É gohan que se chama, né, o arroz japonês. Então, eu vou pegar uma pequena porção aqui, aqui deve dar umas três colheres, mais ou menos, e vou fazer uma bolinha assim, ó, vou amassar um pouco pra ele ficar fino. E aí, eu coloquei a alga nori, que é aquela alga que se usa no temaki e tal. E em cima do filme plástico, agora eu vou, então, tentar, tentar, né, não precisa, não é obrigatório, mas vou tentar fazer um quadradinho onde a ponta fique pra cá, tá, gente? A ponta fique pra cá. Aí, estendi o arroz. Quem gosta de sal, aqui, já nessa operação, pode colocar o sal. Eu tenho sempre um paninho úmido também aqui, que é pra, no caso, de grudar um pouco já, de grudar. E aí, então, eu vou colocar o alface pra isolar. Eu vou cortando ele. Aí é bom que já vai deixando o sanduíche rico, né? Já. Como a Mali falou. É. Vai a fritura, mas vai a saladinha, que é o alface. Então, eu vou colocar aqui, assim. E assim. É, acho que só duas, porque três, eu acho que vai... Vai ficar muito grande, né? Ai, só um minutinho, desculpa. Eu esqueci a maionese. A maionese é importante. Essa maionese é especial, como é que você fez? Eu misturei. Eu acho que muitos já conhecem, é a... Ameixa, o me... Ameixa. Ameixa. É ameixa. É uma ameixa japonesa. Ah, aquela ameixa japonesa que é mais... Que é mais... Ela é agridoce. Isso, isso. Ela é bem ácida. Então, eu vou colocar aqui pra dar aquela... Um pouco de acidez na milanesa. Desculpem. Aí, eu vou colocar aqui, né? E aqui, então... Hoje, eu escolhi a cenoura um pouco, né? E a beterraba. Vou colocar cenoura e beterraba. Mas você pode colocar aqui o que você quiser. Alface americana, agrião, rúcula, aquilo que você gostar. E aí, então, eu vou cobrir novamente com alface pra selar. E... Ai, desculpa, já errei de novo, ó. Aqui, em cima, eu vou colocar... A maionese e... Em seguida, o alface. Sempre o alface em contato com o arroz. Tá. Aí, eu vou colocar, então, a outra... Parte do arroz. A mesma bolinha. Uhum. Vou fazer assim. Uhum. E... Esparramar aqui. Normalmente, um anigrazo como esse serve uma pessoa ou é pra dividir com outras pessoas? Eu acho que uma pessoa. Uma pessoa. É. Uma pessoa... É, seria um almoço. É, se a pessoa come bem, eu acho até que seriam... Dois. É, porque cada porção dessa vai mais ou menos... Cento e... Talvez 120 gramas de arroz. Tá. Tá? Então, agora... Daqui a pouco a gente vai fazer um artesanato lindo e a gente vai aprender a fazer a coquedama. Não perca, porque o programa tá especial mesmo, viu? Vamos lá. Agora a gente vai aprender a enrolar. Isso. Nós vamos aprender a embrulhar. Essa é a parte importante. É. Nós vamos começar com essa ponta aqui. Coloco aqui. Uhum. Olha, não se preocupem muito, tá, em dar o formato, porque... É... O formato, ele se faz naturalmente. Às vezes, no começo, desmancha. Uhum. Mas não tem problema. Se ele ficar com o formatinho meio redondinho, também não tem problema. Só vou juntar as duas pontas aqui. E aqui, de novo, as duas pontas. Certo? Aqui. Como a alga tá muito crocante... Eu tô vendo. Qual é o segredo pra gente manter a alga sempre bem crocante? Olha, depois de aberta, é aconselhável colocar, voltar no... Fechar bem o pacote e guardar no freezer. Olha, boa dica, então. Então, agora aqui, eu vou fechar com o plástico, mas eu vou puxar pra apertar um pouco. Tentar apertar um pouco. E puxo aqui também. E aperto aqui. A outra ponta também. E aperto. Vocês podem ver que ele não ficou perfeito, gente. Mas aqui eu vou moldar. Vou moldar e tentar deixar ele quadradinho. Aí, eu vou deixar descansar por alguns minutos. Tá. Marlin, enquanto isso, deixa eu te fazer umas perguntas em relação à gastronomia japonesa. Como eu disse ainda há pouco, aqui a gente conhece muito sushi, sashimi. A gente vai no restaurante japonês e quer comer essas peças, né? E às vezes um combinado das duas coisas. Ou quem gosta de shiitake, de shimeji, já tá também habituado. Mas, no Japão, essa é a comida do dia a dia ou não? Porque aqui, por exemplo, a gente não come feijoada todo dia. A gente come, talvez, no máximo, uma vez por semana. Olha lá. Churrasco, tá difícil de comer, né? A picanha ainda não saiu. Mas como é que é isso lá no Japão? No Japão, o sushi e o sashimi, na verdade, são pratos. É como aqui. Eu diria que não é pra todo dia. Não é uma alimentação de todo dia, porque peixe lá é muito caro também. O peixe lá é caro. Então, pro dia a dia, são mais comidas quentes. E pra, vamos dizer, pra um almoço, um jantar de final de semana, ou às vezes até pra uma data comemorativa, é o sushi e o sashimi. Apesar de que hoje existe, a gente chama de curu-curu, que é o sushi, aquela esteira, né? Que tá muito popular, né? Sim, porque aí você senta, a esteira vai passando, você vai pegando aquilo que você consegue comer. É popular, porém, também é caro. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem alguns, mas é caro. Caro, bastante caro. Pro japonês também. E me conta uma coisa. Lá no Japão, me falaram, não sei se é verdade ou não, que o japonês não come o sushi com o hachi, com os pauzinhos, né? Que ele come com a mão, que ele pega com a mão. É verdade isso? Olha, não é que ele não coma, ele come sim. Mas, vamos dizer, não vou dizer o correto, mas o tradicional mesmo, principalmente quando se senta no balcão, que o sushi me serve você diretamente, é com as mãos. É com as mãos. É com as mãos. E passa-se o shoyu só na ponta do peixe, né? E coloca em contato com a língua o peixe, sempre. Não se molha o arroz. Olha lá, gente, como é importante a gente aprender. Aqui a gente faz tudo errado. Eu vejo o povo dando um banho no sushi, mergulhando no shoyu, né? E não é para fazer nada disso. Não, porque aí você perde o sabor do peixe, né? Você sente mais o sabor do shoyu, o salgado do shoyu e perde o sabor do peixe. Aqui, por exemplo, a gente não vai usar o shoyu. Não há necessidade. E eu vou experimentar agora. Vamos lá. Então, para cortar... O sanduíche japonês, feito pela Marli. Para cortar, sempre uma faca limpa com um pano úmido ou então molhada. Porque o arroz japonês gruda. Gruda. Então vamos cortar nesse... Pode ser assim também, né? Mas hoje eu vou cortar assim. Marli Sugimoto ensinando a gente um pouco dessa arte maravilhosa, que é a gastronomia japonesa. E hoje trazendo para a gente o onigurazo. Girazo. Onigurazo. Onigurazo. Então... Olha lá que lindo. É assim que ele vai ficar. Posso colocar aqui no prato? Pode, pode colocar aqui. Deixa eu trazer o prato para cá. Olha que lindo, gente. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para você finalizar. Isso. E a gastronomia japonesa, ela é muito linda sempre, né? Ela é muito decorada, né? É bonita. O japonês come com os olhos, né? Como você disse? Aliás, a gente deveria comer mais com os olhos, porque é o que vai despertar as nossas papilas gustativas, né? É. Tem que fazer bonito. Eu sempre falo isso para vocês. Tem que incrementar. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu vou aprovar, porque o cheirinho gostoso que está aqui, vocês não fazem ideia. Bom, e aí eu vou comer com a mão mesmo e vou fazer como se fosse um sanduíche. Eu vou só tirar aqui o plástico. E vamos lá, aproveitar esse onigirazo. Gente, de verdade, um tipo de pauta como essa é para te incentivar a sair do lugar comum, sabe? A inovar, levar um pouco dessa cultura linda para a sua família toda. É muito gostoso. Aliviada. Arigato. Arigato, gozaimasu. Meu Deus. Uma delícia. A acidez do humê ajuda a cortar um pouco a gordura da fritura, né? E como é que a gente faz essa maionese com essa ameixa? É, é só pegar a maionese, a ameixa, ela vem, conserva, você tira a semente, põe na tábua e bate com a faca. Bate, bate, bate até ela se transformar num purê. Aí você mistura com o fuê, com o fuêzinho, a maionese, tá pronta. Muito bom. Hum. Não é difícil. Não, muito fácil. É delicioso. Refeição completa e sai desse lugar comum, né? Sim. Amei. Obrigada. Chef Marli, me conta onde é que eu posso experimentar mais dessa sua gastronomia maravilhosa. Olha, nós somos, Cláudia, do Bunkyo Digital. Nós somos da área da Comissão de Gastronomia do Bunkyo Digital. O Bunkyo é a Associação, né, de Cultura Japonesa e Assistência Social. Nós estamos sediados lá na Rua São Joaquim, mas temos esse Bunkyo Digital, divulga todas as comissões do nosso Bunkyo. Então, ali está também a nossa Comissão de Gastronomia e ali temos vídeos e aulas presenciais também, duas por mês temos. Temos aulas com parceiros também, então, por favor, assim, ajudem a divulgar e assistam, né, o Bunkyo Digital, porque não só a gastronomia como arte, enfim, muitos eventos, inclusive para idosos também, cinemas, nós temos muita coisa para divulgar. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer muito a oportunidade. Nós queremos que todos conheçam, né, a nossa associação e queremos compartilhar com vocês a nossa cultura. Olha, nós é que agradecemos, porque eu estou encantada com tudo isso. Você anotou aí? É bunkyo.com.br, tem o site, tem o canal no YouTube. Bunkyo Digital. Bunkyo Digital. Tem no YouTube, tem no Instagram e no Facebook. Eu amei. Obrigada. Ah, obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra te receber. Arigato. 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 Obrigado.